Hoje, dia 14 de janeiro, a Black Box recebe música tradicional portuguesa com roupagem contemporânea através dos bichos do mato. A banda de Évora apresenta-se pela primeira vez no palco da Black Box e a TV Caldas vai conhecê-los um pouco melhor. Estamos com os bichos do mato. Os bichos do mato são quatro elementos que se juntaram de ambientes musicais diferentes. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu através do convite do Tiago Pereira para gravarmos para a música portuguesa a gostar dela própria. E gravámos na altura três temas e, entretanto, começaram a surgir algumas ideias e surgiu um convite ao outro para irmos tocar e depois começaram a surgir temas um pouco em catadupa. E, curiosamente, devo dizer que os primeiros temas tinham, de alguma maneira, um referencial sobre animais e apareceram por acaso mesmo. Foi por acaso, isto é mesmo verdade. E, então, decidimos seguir um pouco essa linha e ver até onde é que ela chega. E, pronto, entretanto, os temas continuaram a surgir e hoje vamos apresentar, salvo erro, 15 temas e temos mais alguns em carteira e, pronto, vão ouvir daqui a pouco. Será por isso, então, que o primeiro projecto tem o título de ratoeira? O single? Sim, é um dos temas, como eu disse, todos os temas têm uma referência a algum animal. Pode ser uma referência metafórica. Aliás, 90% das vezes são de referências metafóricas. Mas a ratoeira é uma música que representa bem aquilo que a banda é, portanto, que é uma banda que tem qualquer coisa a dizer a nível social, se calhar, ou a nível, sei lá, de... Queremos mostrar que estamos atentos ao que se passa. Não somos uma banda que está aqui só para becopes e etc. Quer dizer, também, mas não só, lá está. E é uma música com uma mensagem forte e achámos que era uma boa forma de apresentar à banda, de mostrar que nós somos uma banda com coisas para dizer. Se as pessoas nos quiserem ouvir, ótimo. Se não quiserem, pronto, olhem, paciência. Vocês tocam vários instrumentos e muitos deles são pouco usuais? Pouco usuais? O bandolim, o... Tocamos vários instrumentos que falam em português, de uma maneira ou de outra, ou seja, olhando ali para o palco, que parece quase que uma montra de uma loja de instrumentos, há um cavaquim brasileiro, há um kelele, há de facto um bandolim e há uma viola campaniça, que serão, se calhar, aqueles que dizes que serão mais fora ou menos usuais, e que queremos que deixe de ser assim, ou seja, queremos utilizar esses instrumentos e explorar essas sonoridades e ver também até onde é que elas nos podem levar. E estamos a descobrir coisas, sempre, sempre, em cada tema se descobrem mais coisas, porque é possível ligar os pedais à viola campaniça ou o bandolim, etc., e experimentar coisas com isso. E pronto, basicamente, é esse um pouco o nosso trabalho ao nível desses instrumentos. A vossa música acaba por chegar a todo o género de público, desde os mais novos, dos mais velhos, sendo que a música tradicional portuguesa, com um toque de rock, de folk... com um toque dessas coisas todas e de mais algumas e de outras que nós ainda não sabemos. Ainda não sabemos muito bem o que é que são, porque esta ideia de ter que se retolar sempre e dizer que a música tem que estar sempre em caixinhas, agora vocês são o quê? Estes são folk, estes são rock, aqueles... Nós gostamos de música e tocamos música e exploramos com o que nos der na gana. Portanto, se quisermos tocar numa cadeira e amplificá-la, isso é fantástico. E, portanto, somos o quê? Somos os tocadores de cadeira, não é? Uma coisa desse género. Portanto, nós somos um pouco isso tudo e, ao mesmo tempo, somos quatro músicos que gostam de música e que gostam de explorar sons. Sons e música. E se a isso aliarmos algum tipo de mensagem, que é isso que tentamos transmitir com as letras que temos, melhor o mundo. Uma mistura do tradicional com o inconveniente, do popular com o extravagante, foi assim a apresentação dos Bichos do Mato no palco da Black Box, numa noite fria que se tornou aconchegante. E já no próximo sábado, dia 21, não percam o Circo das Atracidades. E já no próximo sábado, dia 21,